É na palma da mão E no compasso desta dança Mato e da bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota Oxe os olhos na cama De hora à solidão É na palma da mão É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Oxe os olhos na cama De hora à solidão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bata da bota no chão Solta o grito da garganta Amanhã a farmácia vai dar compromissões As pastilhas para a garganta Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bata da bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na palma da mão É na sola da bota Onde seu sorriso na cara e me diz Embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Onde seu sorriso na cara e me diz Embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Onde seu sorriso na cara e me diz Embora a solidão É na palma da mão É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Onde seu sorriso na cara e me diz Embora a solidão Onde seu sorriso na cara e me diz Embora a solidão Onde seu sorriso na cara E me diz E me diz Embora a solidão Muito bem, muito bem Agora vamos àquele tema que toda a gente conhece E toda a gente dança por enorme É tipo Onde seu sorriso na cara e me diz Onde seu sorriso na cara e me diz Que a gente não faz Onde seu sorriso na cara e me diz Onde seu sorriso na cara e me diz E a gente não faz Não faz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal